Antes disso, falta uma foto de vocês os três aqui. Vou matar a mulher na boca, vou... Já. Aqui, mais uma vez, um pouco daquela história que eu vos conto este texto. Eu faço o seguinte, tem aí, que eu vou tirar uma foto junto, sempre conveniente falar. Tu viu que ele... ...comola depois, conheço o vestido do arroz. É o tipo de construção da pedra hoje, aqui ó, barroco. Qual é? doi Eu vou tirar o tipo de salado, né? Gostos doi Amém.